Aqui estamos para abrir a palavra de Deus e quando falamos na palavra de Deus nós sempre nos reportamos a necessidade de pedirmos a sua unção, de pedirmos que ele esteja conosco eu quero convidar você aonde você estiver a curvar a sua cabeça em atitude de reverência para orarmos ao nosso Deus querido Deus, há poucos instantes cantamos, oramos, doamos aquilo que o Senhor nos dá através das bênçãos pelos dízimos e ofertas, tiramos esse tempo que não é nosso, é o tempo de Deus para estar na tua companhia e agora Senhor, a tua palavra será aberta e todas as vezes que abrimos a tua palavra ela tem uma mensagem para nós deste púlpito o Senhor tem usado os teus servos para que ministrem a tua vontade e aquilo que o Senhor quer nos dizer por isso humildemente Senhor me coloca em tuas mãos pedindo a tua unção para que a tua palavra ao ser lida possa ser compreendida como algo não exposto por pensamentos humanos mas iluminados pelos pensamentos divinos que o Senhor esteja conosco, onde quer que estejamos para que possamos compreender neste momento especial aquilo que o Senhor quer para nós e faço esse pedido humildemente no nome de Jesus, amém abra sua bíblia na primeira carta de Coríntios capítulo 10 deixa sua bíblia aberta aí nós iremos ler alguns versículos preciosos deste pensamento paulino e antes de lermos nós precisamos obviamente entender o porquê Paulo escreveu para que então possamos entender o porquê desta mensagem sempre quando nós abrimos a palavra nós temos que primeiro entender o seu propósito original aquilo que o apóstolo, o escritor, o profeta, o mensageiro teve através de Deus motivos para escrever e então dali tirarmos a lição para a minha vida, para a sua vida Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto a igreja de Corinto, uma igreja próspera, porém com muitos desafios e esses desafios nada mais eram devido a constituição daquela igreja a cidade de Corinto fica na Grécia e ali uma cidade portuária por onde passava praticamente todas as mercadorias que iam para Roma e outros lugares do oriente trazia na sua marca uma metrópole com muitas culturas, com muitos desafios uma cidade portuária com seus desafios inclusive de pecaminosidade e Paulo inspirado por Deus fora comissionado para ir a Corinto é interessante que ao evangelizar Corinto Paulo demora-se um pouco mais ali do que em qualquer outra cidade que ele evangelizou Paulo permaneceu na primeira vez que esteve em Corinto cerca de um ano e meio e ficou em Corinto um ano e meio com um propósito muito grande de alicerçar a fé daqueles irmãos e existiam naquela igreja de Corinto irmãos de todas as classes sociais pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, pessoas incultas, livres e escravos e essa misceginação cultural trazia consigo também os seus problemas existiam distensões, divisões, conflitos e Paulo tentava através do evangelho unir essas pessoas pessoas arraigadas com suas culturas, com seus costumes muitos desses costumes trazidos de uma cultura pagã e Paulo depois de um ano e meio parte em viagem missionária para outras cidades e lá de Éfeso uma outra cidade mediterrânea Paulo recebe de alguns irmãos uma carta e nesta carta ele recebe a informação de que a igreja de Corinto precisava dele mas ele não podia ir para lá ele estava evangelizando uma nova cidade e ele escreve então uma carta de admoestação para tentar unir novamente a igreja para que ela pudesse enxergar os seus deslizes e o seu afastamento daqueles princípios originais que Paulo havia ensinado através da Bíblia logicamente naquele momento não tinha o cânon bíblico que nós temos hoje mas Paulo ensinava através dos costumes da tradição mas principalmente através dos escritos do Velho Testamento e nesta concepção da qual ele fazia parte Paulo procurou transmitir a sua mensagem que Deus havia lhe incubido de transmitir por isso os primeiros capítulos da primeira carta aos corintos são capítulos destinados à observação daquilo que é a pureza do Evangelho que nada mais é do que uma mensagem de salvação e de resgate então agora podemos ler os primeiros versos que estão contidos no capítulo 10 da primeira carta aos corintos acompanhem comigo Paulo diz assim Ora irmãos não quero que guiroreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo entretanto Deus não se agradou da maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto vamos parar a nossa leitura por aqui iremos retomar um pouquinho mais para frente mas eu quero me ater um pouquinho a estes versos tratados aqui na primeira parte do capítulo 10 Paulo retoma um conceito do passado e começa assim Ora irmãos não quero que guiroreis que nossos pais receberam todos uma bênção especial e aí ele vem descrevendo cinco bênçãos que foram fundamentais para compor a estrutura do povo de Israel enquanto no deserto e vejam como ele começa nesses cinco momentos nesses cinco versos Paulo retrata a experiência do povo de Deus ali no deserto e é interessante que aquele povo tinha um propósito e um objetivo e aqui eu quero mostrar para vocês que objetivo é diferente de propósito todos saíram do Egito com um objetivo mas nem todos tinham o mesmo propósito e a diferença entre objetivo e propósito é que objetivo é a meta é o alvo que colocamos em nossa vida e todos ali no deserto tinham o mesmo objetivo e o objetivo era alcançar a terra prometida contudo nem todos estavam com o mesmo propósito e qual é o propósito? o propósito é aquilo que me leva a alcançar o objetivo neste caso o propósito daqueles irmãos que estavam no deserto aqueles milhares de homens e mulheres que estavam por ali era, deveria ser um só, mas não era estavam com objetivos o objetivo unificado, mas propósitos diferentes queriam alcançar o objetivo único entrar na terra prometida mas o coração ainda estava arraigado com propósitos diferentes e é por esse motivo que Paulo retoma esse assunto e olha como ele começa ali todos foram guiados pela nuvem, diz o verso 1 o que significa todos serem guiados pela nuvem? na realidade Paulo está dizendo aqui irmãos de Corinto e eu digo aqui irmãos do NASP irmãos do nosso Brasil irmãos da nossa igreja estar sendo guiados pela nuvem é receber e compreender que diariamente Deus traz para nós o milagre da vida qualquer pessoa daquela época e de hoje sabe que um dia no deserto seria suficiente para matar qualquer pessoa com uma temperatura de mais de 50 graus durante o dia e quase menos 30 graus durante a noite não há vida humana que possa resistir num deserto como é o deserto e era naquela época também o mesmo deserto que atravessaram aquelas pessoas mas Deus fez diferente durante o dia tinha uma nuvem que os protegia e a noite a mesma nuvem se transformava numa proteção do frio e Deus dava o calor através daquela luz então aquilo representava um milagre um milagre diário que acontecia na vida daquelas pessoas todos os dias quando eles acordavam eles tinham a certeza eles tinham a convicção de que Deus estava com eles porque quando eles saiam das suas tendas ali estava a nuvem protegendo do calor Ellen White comenta que aquela nuvem transmitia uma temperatura amena ela não diz quantos graus mas a gente pode pensar numa temperatura amena 25, 26, 30 graus já é mais quente né mas era suficiente para que eles pudessem estar protegidos do calor e protegidos do frio quantos milagres nós recebemos todos os dias em nossa vida e não damos conta disso quantos milagres nós recebemos de Deus ao amanhecer, ao acordarmos e ao deitarmos e não damos conta disso e é por isso que Paulo fala aqui todos estiveram sobre a nuvem todos tiveram a oportunidade de a cada dia receber o milagre da vida este é o primeiro ponto mas não para por aí Paulo também fala no versículo 2 tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés será que eles passaram pelo rito do batismo como nós conhecemos como Jesus instituiu? não, não é desse batismo que Paulo está falando Paulo está falando no rito do batismo no sentido do conhecimento nós somos batizados através de Jesus Cristo pelo batismo instituído por imersão no sentido de que damos testemunho público da nossa fé e do conhecimento que recebemos da palavra aquelas pessoas foram batizadas em Moisés segundo aqui Paulo coloca porque elas não estavam seguindo um caminho sem destino, sem orientação não, não, Deus chamou Moisés orientou Moisés e orientou o povo antes de começar aquela caminhada e sabe por quê? porque Deus não queria ninguém ali sem saber o que estava fazendo Deus não nos dá uma fé cega Deus coloca diante de nós uma fé racional como isso pastor? uma fé racional fé é acreditar naquilo que nós não conhecemos e não sabemos mas Deus na sua palavra nos dá evidência para acreditar naquilo que nós não sabemos e não conhecemos por isso que aquelas pessoas foram batizadas no ensinamento de Deus através de Moisés ninguém poderia alegar para a trajetória da vida que eles estavam ali que eles não foram avisados que eles não foram instruídos que eles não receberam a orientação de Deus para fazer o que estavam fazendo e é por isso que Paulo fala todos foram batizados em Moisés todos foram ensinados em Moisés nada ficou escondido inclusive sobre a obediência que Deus pedia a eles ainda um pouquinho mais atrás no versículo 10 ainda no capítulo 10 versículo 1 diz que todos passaram pelo mar essa foi a terceira evidência de que eles não estavam ali por acaso ao Deus colocar diante deles logo de início porque a abertura do mar vermelho praticamente foi o primeiro grande momento de Deus com aquele povo eles recém tinham saído do Egito vocês se lembram que logo após eles saírem do Egito a caravana do exército egípcio começou a seguir o povo de Deus e só não foram alcançados porque Deus operou o milagre de abrir o mar vermelho e ali sucumbiram todos os soldados inclusive faraó e por que Deus operou esse milagre para que aquelas pessoas não ousassem dizer que o Deus que eles acreditavam era um Deus não presente ou um Deus ausente por isso que Deus mostrou que naquela caminhada eles não estavam sozinhos se eles não acreditassem na nuvem se achassem que a nuvem era algo por acaso que por uma coincidência do acaso ela pairava sobre eles de dia e de noite caso eles duvidassem que os ensinamentos de Moisés era algo assim oriundo da mente humana Deus mostrou logo de início que eles não estavam ali por mera coincidência ele era capaz de abrir o mar assim como ele era capaz de fazer todos os milagres para aliviar o seu povo e conduzi-lo a Canaã tão desejada tão esperada mas temos uma quarta manifestação de Deus e essa nós encontramos no versículo 3 Paulo dizendo aos seus amados irmãos de Corinto todos eles comeram de um só manjar espiritual e aqui vem uma quarta evidência fantástica para qualquer seguidor de Deus Deus te abençoa todos os dias Deus não somente te abençoa no dia do seu batismo Deus não somente derrama as bênçãos para você uma única vez Deus te abençoa todos os dias e o maná não era simplesmente uma provisão física do alimento na realidade o maná era a obrigatoriedade para que cada filho de Israel cada filho de Deus saísse a encontrar-se com Deus e é por isso que Paulo fala que naquele momento era um momento de encontro espiritual porque o maná não era algo comum não era algo que era colhido numa vegetação não era algo que era multiplicado por uma questão do destino não o maná era a provisão espiritual da bênção de Deus diariamente e é por isso que quando chegava na sexta-feira o maná caía dobrado para que no sábado todos pudessem aproveitar utilizar aquele alimento espiritual e é por isso que durante a semana quando as pessoas pensavam em guardar o alimento para o próximo dia aquele alimento apodrecia sabe por quê? porque nós precisamos de Deus todos os dias nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias o maná é a representação espiritual de que desculpa de que eu e você precisamos buscar a Deus todos os dias e é por isso que Paulo fala no versículo 3 todos eles comeram de um só manjar espiritual e esse manjar era concedido diariamente aquelas pessoas além do alimento material representava um ato de fé que temos nós que representar a cada dia quando vamos a presença do Senhor mas no versículo 4 encontramos ainda mais uma exposição daquilo que Deus fizera para que aquelas pessoas não se esquecessem dele veja o que diz ali e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava e essa pedra o que diz a sua Bíblia? era Cristo mas Cristo não está relacionado apenas com o Novo Testamento? não desde a criação do mundo desde a concepção do universo Jesus Cristo esteve presente na concepção deste mundo e a maneira que ele esteve ou que ele escolheu para estar presente na vida daquelas pessoas na caminhada do deserto foi se apresentar como água a água que saciava a água que trazia a presença de Deus para com eles Cristo a rocha e é por isso que lá no Novo Testamento ele próprio se denomina como a água da vida você vai dizer assim para mim eu queria estar ali naquele deserto porque com tudo isto não é? puxa vida olha só Deus fez um milagre de abrir o mar para dizer o que? eu sou Deus Deus instruiu o povo através de Moisés para que todos soubessem quem era Deus diariamente Deus colocava diante deles o alimento para que as pessoas dissessem o seguinte eu estou em contato contigo o Senhor mandava água para representar a presença de Deus puxa vida um lugar santo não é assim? um lugar santo Deus estava presente inclusive na proteção diária não era só de manhã não durante o dia todo durante a noite eu queria estar lá porque se eu tivesse hoje todas essas confirmações de que Deus está comigo eu jamais me desviaria dos caminhos do Senhor mas olha o que diz o versículo 5 entretanto não se agradou o Senhor da maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto e agora como nós podemos entender isto? como nós podemos entender isto? pessoas que todos os dias estavam em contato com Deus foram rejeitadas por Deus porque elas não quiseram aceitar a vontade de Deus mas o apóstolo Paulo é sábio demais e na realidade ele usou essa experiência para chamar os irmãos de Corinto para dizer escuta não é só receber mas é compreender o plano de Deus para a nossa vida e é por isso que ele relata cinco coisas cinco atitudes cinco pecados que tiraram aquelas pessoas da terra prometida e este foi o título desta mensagem que eu escolhi os cinco pecados que podem me tirar da terra prometida e quando leio e quando falo coloco na primeira pessoa porque não estou aqui para acusar pecados de ninguém eu estou aqui para relembrar quais são os pecados que podem atingir a minha vida e me tirar da terra prometida mas quando Paulo coloca isto ele coloca para alertar aqueles irmãos de Corinto e veja o que diz o versículo 6 ora estas coisas daquilo que ele relatou se tornaram exemplos para nós a fim de que nós não cobissemos as coisas más como eles colocaram primeiro pecado cobiça mas aqui vai um pouquinho mais do que cobiça e nós temos que prestar atenção no texto não é a cobiça geral embora isso seja pecado também mas o texto ele vai um pouquinho mais a fundo diz assim cobiçaram as coisas más como assim podemos cobiçar as coisas más como assim Paulo está colocando olha igreja de Corinto cuidado para que vocês não cobissem as coisas más quando Paulo coloca isso ele estava dizendo o seguinte não adianta você estar na igreja se seu coração continua onde estava antes de você conhecer a Jesus não adianta você achar que a cristão se seus atos demonstram que você ainda está ligado com as coisas deste mundo lembra-se que ele estava falando para a igreja de Corinto mas que serve também para nós hoje em dia aqueles homens do deserto homens e mulheres tinham um objetivo mas não tinham o mesmo propósito o objetivo era alcançar a terra prometida mas eles não haviam se esquecido nem deixado de praticar as coisas más que eles praticavam lá no Egito estavam fazendo o que era certo e correto apenas porque estavam sendo observados e vigiados mas lá no interior ainda era alimentada as coisas pecaminosas que eles estavam acostumados a fazer no Egito se pudesse escolher não teriam dois momentos já de imediato escolheriam fazer as coisas que aquilo que faziam no Egito as escondidas sozinhos praticavam aquilo que o seu coração estava cheio e Paulo diz cuidado que a cobiça das coisas más foi uma das questões que tirou milhares de pessoas de entrar na terra prometida mas tem um segundo pecado olha o versículo 7 diz assim não vos façais por idólatras como alguns deles por quanto está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se versículo 7 Paulo está dizendo na idolatria muito mais do que a adoração a um ídolo a adoração a uma imagem Paulo está dizendo a uma vida de colocar a Deus em segundo lugar quando eu coloco os meus desejos quando eu coloco as minhas vontades quando eu coloco aquilo que para mim é importante no lugar de Deus eu estou agindo com idolatria porque eu estou colocando a Deus em segundo plano e é esta mensagem que Paulo quer dar ênfase a aquelas pessoas no sentido de que tudo aquilo que eu fizer se não estiver de acordo com a vontade de Deus significa que eu estou colocando a Deus em segundo plano as minhas vontades as minhas escolhas os meus desejos as minhas prioridades se não estiverem convergindo para a vontade de Deus significa que eu estou agindo com idolatria no sentido de colocar a Deus em segundo plano veja o final do versículo 7 o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir e aonde estava Deus? não estava no coração deles por isso que nesse contexto o segundo pecado que tirou aquelas pessoas de entrarem na Canaã terrestre e tem tirado muitas pessoas hoje de se programarem de se planejarem de terem propósito para entrar na Canaã celestial é colocar a Deus em segundo plano Paulo apresenta um terceiro pecado e esse terceiro pecado está no versículo 8 e olha o que diz ali não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil é interessante que outras outras versões trazem a palavra prostituição não pratiquemos a prostituição como alguns deles o fizeram Paulo vivia num contexto da cidade de Corinto muito corrompida moralmente falando uma região portuária inclusive com templos onde existiam prostitutas profissionais num dos templos ali de Corinto segundo historiadores existiam mais de mil prostitutas profissionais que ficavam a porta do templo esperando os adoradores que viam se prostituir como uma forma de adoração não pastor mas isso não acontece em nossos dias talvez não desta forma deliberada mas quantas outras formas de imoralidade cercam a nossa vida cercam a nossa casa cercam a nossa igreja e é isto que Paulo estava querendo falar àqueles irmãos os pecados sexuais são associados abertamente como idolatria e na Bíblia esses dois pecados são condenados do começo ao fim e sabe por quê porque os dois são os pecados que interferem diretamente no nosso corpo na nossa vida na nossa maneira de ser por isso que Paulo é tão enfático em dizer que a imoralidade tirou a muitos de entrarem na terra prometida como ele mesmo coloca num único dia 23 mil e tantos outros que mantiveram a idolatria no seu coração e isto foi razão pela qual essas pessoas não puderam entrar na terra prometida este modo de vida errônea afastou muitos da grande oportunidade de estarem na presença de Deus no tempo de Paulo no tempo de Moisés no tempo de Elias no tempo de Noé e quem sabe eu possa dizer assim com muita segurança nos nossos dias também há alguns que possam afirmar que a história ela é cíclica e em certo sentido ela é a mesma muitas coisas se repetem ao decorrer dos séculos e não estamos vivendo um mundo muito diferente daquilo que era no tempo de Sodoma no tempo de Noé no tempo de Elias no tempo de Paulo no tempo de Cristo mas Paulo não para por aqui o quarto pecado está no versículo 9 acompanha comigo olha o que diz ali verso 9 e não ponhamos o Senhor a prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente o que seria colocar Deus a prova o que que Paulo estava querendo dizer com isso qual era o pensamento de Paulo aos irmãos de Corinto e também fora o pensamento do povo que andou lá no deserto é quando nós olhamos para o Senhor e achamos que ele está para nos servir e não nós para sermos servos dele já vira aquela sensação que nós temos que eu tenho que talvez você tenha também como eu disse estou pregando para mim quando eu me coloco de joelho quase como eu faço quando estou com o celular na mão e falo assim para Deus Senhor eu preciso disso 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 como se fosse obrigação de Deus me dar alguma coisa eu olho para ele e falo assim Senhor eu preciso disso e se o Senhor não me der como alguns casos bíblicos eu vou ficar emburrado nós estamos testando a Deus Deus dá para nós aquilo que é o melhor e nós não aceitaríamos outra coisa se não fosse aquela que Deus escolheu para nós mas na nossa atitude pecaminosa achamos que Deus está lá simplesmente para eu bater a porta e dizer assim Senhor eu quero isto eu quero aquilo eu quero sei lá uma terceira coisa ou quarta ou quinta ou sexta tentar ao Senhor queria um Deus que estivesse sempre pronto para servir sempre pronto para servi-los e não para que eles fossem um servo que tragédia quando nós pensamos dessa forma sabe queridos porque Deus se desgostou dessa atitude deles porque no céu não há espaço para pessoas que mantêm um espírito de discórdia e de insubordinação foi esse pensamento de discórdia e insubordinação que antes mesmo da criação deste mundo Lúcifer foi expulso do céu e não somente ele mas um terço dos anjos porque olhavam para Deus como um servo e não como um Deus achavam que Deus estava errado achavam que eles estavam certos achavam que eles tinham supremacia vontade divina e essas pessoas tiveram que ser expulsas do céu anjo de luz seres perfeitos foram esses homens que não puderam entrar na terra prometida foram esses homens que tiveram que morreram e ficaram ali no deserto porque na terra prometida não há lugar para aqueles que acham que Deus é um servo Deus é Deus os servos são suas criaturas e nós temos que olhar para Deus com esse sentimento de fazer a vontade de Deus quinto pecado e vamos ao verso 10 lembrando que é Paulo falando aos irmãos de Corinto olha o verso 10 nem murmureis como alguns deles lá do deserto fizeram alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo extermínio quinto pecado que tirou aqueles homens e entrarem na terra prometida murmuração porque o ato de murmurar é tão indigno para Deus sabe por que porque a murmuração é o princípio daqueles que são inimigos de Deus as pessoas no tempo de Moisés nem sempre murmuravam de Deus mas na maioria das vezes murmuravam de Moisés eram contrárias a Moisés eram contrárias aquilo que ele fazia ou orientava ou pregava ou ensinava e todas as vezes quando Moisés se encontrava com o povo sempre existia o grupinho do contra sabe aquele grupo que está ali apenas para saber o que vai acontecer para criar motivo para depois dizer aquilo que pensa e na maioria das vezes dizer aquilo que é contrário a quem falou pois vou dizer que aquelas pessoas murmuradoras assim como estavam sendo inimigas de Moisés se transformaram inimigas de Deus e sabe por que porque a murmuração ou o ato de murmurar está relacionado na Bíblia como desprezo por aquilo que recebemos de alguém ou do próprio Deus quando murmuramos das coisas que temos que recebemos que nos são colocadas que nos são ofertadas é a mesma coisa que estarmos contra quem deu quem ofertou quem presenteou quantas e quantas bênçãos nós temos dito para Deus Senhor não gostei Senhor isto não é bom não era isso que eu queria mas você vai dizer sim mas eu nunca disse isso para Deus mas o nosso ato de reclamar de tudo é como se nós estivéssemos dizendo isto para Deus sabe qual outro fator porque os murmuradores não entrarão no reino de Deus é porque se eles forem para o céu seriam pessoas rancorosas e certamente achariam motivos para reclamarem do céu para que estar no céu se vão reclamar do céu você conhece alguém que gosta de reclamar da vida você gosta de estar do lado das pessoas que reclamam de tudo não é ruim quando a pessoa só vem com palavras negativas para tudo por mais que você faça tentando agradar são palavras negativas isto é ser um murmurador e o Senhor preferiu não levar esses para a terra prometida e Paulo está dizendo que o Senhor preferirá não levar esses para o céu para que o céu não seja um lugar ruim para aqueles que querem estar lá mas tem uma coisa interessante depois destes cinco pecados vamos relembrá-los consegue relembrar comigo qual foi o primeiro cobiça amar certo quando eu quero ter pensamentos ruins de ter para mim coisas más que eu não tiro de dentro de mim as coisas boas que Deus colocou não fazem sentido eu quero continuar com as coisas ruins idolatria quando eu coloco Deus em segundo lugar imoralidade quando eu prejudico a mim mesmo em detrimento daquilo que Deus coloca diante de mim quando eu tento ao Senhor e quando eu murmuro das coisas que eu recebo dele cinco pecados que para mim e agora coloco de uma forma coletiva para você pode ser pedra de tropeço e tirá-lo da eternidade nossa pastor isso é muito forte realmente é muito forte perder a eternidade é muito forte e é muito forte porque Deus morreu por nós enviou seu filho para morrer por nós para que nós não perecêssemos mas que nós tivéssemos a eternidade e perder a eternidade por esses cinco princípios ruins da nossa vida é muito forte mas se Paulo tivesse terminado aqui o seu conselho aos membros de Corinto talvez fosse uma mensagem dolorosa difícil de engolir e até certo ponto você poderia estar dizendo assim para mim nossa o sermão de hoje foi pesado você poderia estar dizendo nossa o pastor acabou comigo porque eu me vi em algum daqueles pecados que ele disse lá quero dizer para você que eu me vi em alguns também e ainda me vejo em alguns desses e a leitura desse texto fez eu refletir na minha vida e o objetivo de falar para você é para que você também reflita na sua vida mas graças a Deus que a mensagem de Paulo não parou apenas na admoestação aos irmãos de Corinto e ele continua no versículo 11 olha o que diz ali estas coisas estas que ele citou esses cinco pecados que ele disse ou esses cinco atos que tiraram as pessoas e entrarem na terra prometida essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos tem chegado e olha só a palavra final ou as palavras finais a frase final deste versículo 11 parece que Paulo está dizendo assim olha esses exemplos que eu citei para vocês aí é dito para a igreja dos últimos dias é dito para o pastor que está pregando hoje na igreja do Naspe é dito para aqueles que estão assistindo o sermão da igreja do Naspe é dito para aqueles que estão adorando hoje na igreja do Naspe para as pessoas que estão vivendo no fim dos séculos a bíblia mensagem que é uma tradução contemporânea traduz desta forma este versículo 11 esses incidentes são sinais de alerta da nossa história escrito para que não venhamos a repetir os erros deles historicamente diz pastor Eugênio que foi o tradutor vivemos situações semelhantes eles lá do deserto no início nós nos dias de hoje no fim e podemos confundir tudo assim como eles confundiram no verso 11 nós encontramos que este exemplo serve para que nós tenhamos um conceito diferente daquilo que é nossa fé daquilo que é nossa religiosidade da maneira como nós estamos olhando para nossa vida espiritual não é estarmos na igreja numa pandemia com todos os riscos que ela traz que vai levar nos para o céu este é um ato de coragem de todos nós que estamos aqui mas não significa que este ato de coragem vai levar nos para o céu não é porque eu olho para a minha vida como cristão que eu tenho conceitos cristãos daquilo que eu faço que eu vou para o céu simplesmente por isto não eu preciso perceber que estes conselhos estão escritos para que me sirvam de exemplo para que a minha vida possa ser moldada não segundo a vida daqueles homens do passado que morreram e pereceram sem ter a esperança mas que eu com exemplos deles possa ter a certeza daquilo que Deus está colocando para mim o verso 12 já vamos caminhando para o final traz uma mensagem interessante para nós aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia isso é precioso demais irmãos esse é um alerta precioso mas o verso continua verso 13 olha o que diz ali não vos sobreveio tentação que não fosse não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar amém aqueles pecados estes pecados podem me tirar do céu sim mas eu não preciso me preocupar com os pecados sabe por quê? porque não existe tentação neste mundo que eu não possa suportar não pela minha força não pela minha capacidade mas pelo sangue de Cristo que estará junto comigo através do Espírito Santo amém? e é por isso que eu gosto desse último verso o versículo 13 Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar não tenha medo não tenha medo de não estar no céu tudo aquilo que pode nos tirar do céu pode ser vencido pelo sangue de Cristo tudo aquilo que mancha a minha vida tudo aquilo que deforma o meu caráter tudo aquilo que tirou o povo do passado de estar na terra prometida desta terra deste planeta pode ser vencido e superado se tão somente eu entender que Cristo já pagou o preço de tudo e apesar de eu ser tentado pelas forças do mal porque segundo a Bíblia em Tiago diz que Deus a ninguém tenta mas Ele dá um meio para que nós possamos suportar a tentação e não sobrevirá sobrevirá sobre mim tentação que eu não possa suportar pela graça de Cristo por isso querido querido irmão estes conselhos de Paulo para a igreja de Corinto retratados em exemplos de mil e tantos anos atrás dele ou atrás daquele momento e nossos já mais de 3 mil anos são tão reais e tão vivos do que quanto foram para o povo no deserto do que quanto foram para a igreja de Corinto e o verso 13 a nossa esperança para esta manhã a esperança e a certeza de que Deus estará junto conosco para vencermos todo e qualquer pecado que possa me tirar do céu que privilégio esse é o nosso é o privilégio de saber que o sangue de Cristo tem poder o sangue de Cristo tem poder para purificar a minha vida para perdoar os meus pecados para transformar a minha vida numa vida perfeita aos olhos de Deus apesar de eu ser falho e pecador porque é o sangue de Cristo que me transforma todas as vezes que eu aceito este milagre da vida eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal e é por isso que nós vamos terminar a mensagem desta manhã com um batismo um batismo de alguém que tenha certeza de que Deus tem feito essa transformação na sua vida eu quero convidar o pastor Gil que já está lá para este momento especial da decisão de uma pessoa que quer estar junto comigo junto com você naquela promessa especial naquele lugar especial que Deus tem preparado para mim e para você todas as vezes quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus Deus nos purifica Deus nos transforma e Deus nos faz pessoas candidatas a seu reino obrigado pastor Douglas eu quero chamar aqui a Ellen se você puder colocar o som um pouquinho mais alto a Ellen amiga da Isildinha aqui está pode vir aqui Ellen hoje é dia 28 de novembro de 2020 amanhã faz 29 anos que eu ingressei no ministério oficialmente falando eu entrei antes da formatura fui registrado antes da formatura e eu não me lembro desses 29 anos de voltar ao tanque batismal depois de ter me trocado e eu não tinha essa intenção como falei no início mas Ellen a Isildinha que tem uma irmã chamada Isilda e o pai deu o nome de Isilda e Isildinha eu falei o que se passa a Isildinha falou assim faz dois anos que eu assisto a TV Novo Tempo faz mais de um ano que eu guardo sábado e faz muitos meses que eu quero ser adventista sétimo dia mas eu não acho uma igreja e aí a Ellen providenciou e ela é minha vizinha mora moramos mais ou menos aos 1500 metros e ela é uma é uma senhora uma jovem senhora cristã de uma igreja que era de uma igreja bem tradicional antiga cristã mas ela entendeu verdades maiores e mais profundas agora diz pra mim pastor Douglas eu posso não batizá-la hoje ela veio de longe 8 quilômetros daqui para ser batizada uma guarda não pastor não pode cometer esse pecado e a minha esposa está aqui nós vamos adotá-la vamos cuidar dela e hoje a Isildinha você não vai esquecer ela tem uma irmã chamada Isilda e eu não me conformava diz assim mas como é teu nome é Isildinha falei não mas o teu nome aí ela entendeu não pastor eu tenho uma irmã chamada Isilda e meu pai me botou o nome bonito de Isildinha que é o diminutivo de Isilda é lindo o nome Isildinha tão carinhoso o nome então quantos são favoráveis de receber aí o Isildinha aqui na igreja olha aí dá uma saudação assim olha aí olha coisa linda olha aí você agora se torna membro da igreja Adventista do sétimo dia oh que graça que graça ela está emocionada porque era o sonho dela pastor Douglas olha aí louvado seja o nome de Deus louvado seja o nome de Deus oh meu Deus será que o Espírito Santo está chamando será que Deus está trabalhando pode uma pessoa estar aguardando sábado há mais de um ano sozinha fazendo contato mas as coisas vão mudando os contatos o telefone não conseguia até que a Ellen falou olha assim 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 e ela veio que eu quero batizar hoje eu falei mas como aí eu troquei de roupa desci a hora que eu vi a história Deus falou assim não pegue irmão volta lá e batiza ela então estou obedecendo Jesus ela é uma cristã cheia do Espírito Santo Isildinha eu vou orar mas antes de orar eu quero obedecer Jesus porque o Espírito Santo a transformou você é muito 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 bem-vindo à igreja de 27º dia somos irmãos já éramos e mais do que nunca louvado seja o teu nome Deus Pai louvado seja o teu nome Deus Filho louvado seja o teu nome Deus Espírito Santo se não foi o Senhor Espírito Santo que a trouxe aqui quem foi se não foi o Senhor que mostrou as verdades da tua palavra por mais de dois anos obedecendo tudo seguindo tudo ó Deus louvado seja o teu nome e obedecendo Jesus como ministro do Evangelho para que o seu nome seja cravado com letras de ouro no livro da vida eu a batizo com alegria para a glória do Senhor em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém que melhor maneira do que esta para terminarmos essa mensagem Deus não é um Deus de punição Deus é um Deus de salvação Deus não é um Deus de reter o céu de reter as suas bênçãos aos seus filhos a menos que esses não queiram recebê-la por isso como apóstolo Paulo colocou que nós possamos estar convictos de que nada neste mundo pode nos tirar da graça redentora de Jesus Cristo nada neste mundo pode nos afastar daquilo que Deus programou para nós a salvação a menos que eu não queira esta é a minha decisão mas eu quero dizer para você hoje que eu quero estar no céu e eu espero que esta seja a sua decisão de também querer estar no céu e assim como a Isildia se preparou tanto para isso e hoje selou sua vida com Cristo que nós a cada maná que cai em nossa vida de manhã a cada proteção da nuvem que vem sobre nós a cada milagre que Deus opera em nossa vida a cada oportunidade que nós temos de testemunhar do nosso Deus e a cada momento de ser um servo dele possamos aproveitar para dizer Senhor eu tenho meu compromisso ligado ao Teu que essa seja a sua esperança a sua certeza e a confirmação da sua fé vamos orar convido você que está aqui a ficar em pé e logo após oração quero pedir a você que está aqui no templo que se acende em função dos protocolos nós precisamos sair de forma ordenada espere essa orientação para que nós possamos manter a segurança de todos ao sairmos da casa de Deus vamos orar querido Pai obrigado Senhor por estarmos juntos na tua casa e mesmo que não seja este momento de forma presencial para todos que em espírito estejamos juntos contigo tua palavra foi muito clara para nós essa manhã Paulo como sempre muito sábio inspirado pelo poder divino deixou esta recomendação aos irmãos de Corinto de uma forma tão clara que não esqueceu de dizer que isso também era para os nossos dias ó Senhor que a tua graça que a tua misericórdia esteja ao nosso lado sempre nos lembrando de que o Senhor está conosco todos os dias providenciando milagres em nossa vida dando-nos bênçãos incontáveis que nós às vezes nós nem imaginamos que são bênçãos vindas dos céus e até reclamamos dela ó Senhor nos perdoe nos perdoe mas que possamos Senhor revitalizados pela tua fé ter a certeza de que as tentações poderão ser vencidas porque Cristo já venceu e Ele nos dará vitória em cada momento que buscarmos a cada momento que clamarmos pois essa é a promessa dele para nós que o Senhor abençoe esta nossa igreja que está espalhada ao redor do mundo que abençoe os nossos irmãos que estão acolhidos nos braços de Deus aqui nesse templo que o Senhor nos abençoe e nos dê a tua paz nessa semana que vamos começar e que pelo teu espírito sejamos testemunhas vivas do teu amor e da tua graça nós pedimos isto em nome de Jesus amém amém